Eu demorei meu cabelo um pouquinho, né? Tá, agora eu tenho um desafio pra vocês. Eu acho que vocês querem... Não, na verdade não é um desafio. Se vocês querem, se vocês querem que eu pulo na piscina, deixe seu like, suscreve no canal e ative o sininho. Mas eu vou pular na metade do vídeo. Mas eu acho que eu não vou na metade do vídeo. Vou fazer... Eu vou marcar comigo. E eu vou ir subscrever. E o Henrique vai junto comigo. A gente! A gente! A minha casa não tem piscina. Tá bom? É... Tô aqui na casa da minha avó. Aqui sim tem piscina. E a outra avó que a gente estava não tem, né? Eu não sei como é que eu vou... Eu não sei se foi o vô. Mas foi o vô. Ô, proteção, foi o vô que colocou essa piscina? Foi? Eu tô bom. Me dá isso! Me dá isso! Me dá isso! Não me pegue não. Vamos fugir que eu virei com o que? Então vamos lá! Vamos fugir de o que? Não dá. Se você gostou desse vídeo, se você quer ir em parte 2, deixa o like, se inscreve no final. Um beijo... Um beijo... Um beijo... Ah, gente! Me desculpa, eu não vou fazer isso. Tá na hora. Chegou a hora de pular. Mas só que eu vou fazer... No segundo vídeo. Então sim, se vocês querem a segunda parte... Para de gritar! Se vocês querem a segunda parte, deixe o seu like, se inscreve no canal. Um beijo, um abraço. Fui! Tchau! Tchau!